Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira hoje está no canal da transposição do Rio São Francisco. Estamos bem aqui embaixo do pontilhão da BR-232 e também ao lado das comportas. Estamos vendo ali, não está descendo água, então significa que a barragem está com nível muito baixo aqui. A barragem de Negredos não está soltando água para o canal da transposição. Vocês estão vendo, tem um pouquinho de água apenas no leito do canal. Esse é o canal Eixo Norte que sai de Cabo Boa e leva água para o estado do Ceará. Então hoje a gente está aqui nessa área, a área dos paredões, como vocês estão vendo ali. E o canal descendo, hoje está um dia de chuva, um clima frio aqui no nosso sertão. Então, aquele abraço urgente, muita gente estava pedindo para que a gente viesse até aqui fazer essas reportagens. Aquele abraço urgente, TV Vaqueira, direto do canal da transposição e das comportas. Um abraço, gente!